Somos a voz do universo, entendeu? E é isso o lance do despertar do universo consigo. Contar essa história dessa forma. Então quando dizem que nós não somos nada, porque o universo é um grande... Cara, nós somos tudo. Porque sem a nossa voz, o universo não existiria. Porque não é saber que está lá. Para saber que está lá, você precisa ter uma pessoa com ideias, com uma capacidade de contar a história. E a ciência é isso, né, cara? É uma outra história que a gente conta sobre o que nós somos. E essa daí a gente conta porque o universo deixou. Pega por baixo, escura por baixo. Porque nós somos a voz desse universo. Que coisa linda. Mas isso é verdade, cara. Isso não é... Ah, é assim. É assim. Cara, isso é o que nós somos como o universo conta a sua própria história. Para para pensar nisso. Eu acho que eu já conheço com a gente. Que é esse pedacinho aqui, pequenininho. Muito, muito, muito. Eu acho que é isso. Cara, a gente sabe que eu viberante. Para caramba. Vai ter uma barata, tem uma formiga. Tem um passarinho, tem não sei o que. Cara, isso é raríssimo. E o fato de que isso é raríssimo, de que a gente evoluiu aqui nesse planeta, que está acabando com eles, da maneira que a gente está acabando, foi um desastre, cara. Entendeu? Os índios, né, eles dizem assim, que várias culturas indígenas... Cara, o homem branco cospe na... Não, beleza, né, eu faço, então. Né? Os índios, né? Cara, a Terra é de onde a gente veio. Homem, humus. Nós somos... Você já mandou um link aí, já? Nós somos o planeta. Só cola na live, né? Tudo isso. Então, a gente tem que mudar essa maneira de pensar sobre quem nós somos, como a gente se relaciona com o planeta e todas as formas de vida nesse planeta, porque sem elas, cara, sem abelha... Só o brotar na live. A gente está ferrado. Se as abelhas desaparecem... Agora é a dor, né? Porque não vai ter polinização, não vai ter milho, não vai ter comida. Mas ninguém para pra pensar nessas coisas, né? Porque, ah, isso daí não tem a ver, pô. Só o brotar na live. Todo mundo está ocupado. Mas, cara... Esse palco... Não tem nem que estar ocupado, entendeu? Não tem que estar ocupado. Esse é o ponto. Caralho. Então, assim, eu ia te perguntar se existe algum outro assunto que... Alguma outra área da ciência que te fascina, quer dizer, que te chama a atenção. Mas, porra... Só de... A tua área talvez seja mais do que suficiente mesmo pra pirar pra sempre. E eu senti em outras, né? Então... Porque eu comecei com física de universo e eu trabalho com vida. Então, quer dizer... Você vai se reinventando. Tem um negócio de ver que esforçar o spray, caralho de vida, né? Se é um milhão e tal, você vai entendendo quem você é... Valeu, Carla, por ter se inscrito. E aí você muda um pouco de direção, sabe? Arrisca. Tem que arriscar. Todo projeto científico... E todo projeto de vida... O cara envolve um risco. Tinha. O cara tá no B, mano. Escuro alto, escuro alto. Parte desse risco... Se você não sair de casa... O cara vai ser muito legal. A tia Maria da Silva. Falou. Verdade. Qual que é o problema? É gostoso a sensação... A bomba tá aparecendo no meio. Pode dar merda. Pode não dar em nada isso aqui. Né? É. Pode explicar. Eu queria fugir. Porra nenhuma, né? Ah, com certeza. E ideias... Porque eu sou mais teórico, né? Eu não fico olhando... Não, olhando eu quero dizer... Mas eu entendo. Buscando... Direto. Muito, né? A gente brinca que, pô... Físico teórico é uma máquina de transformar café em papel em late de lixo. A gente torna... Trabalha errado. Lixo. Café é lixo. Café é lixo, entendeu? Mas de vez em quando rola. E depois não é só um querer acertar ou poder acertar. É fazer parte dessa busca. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Nesse caminho... Tinha andando do escuro baixo. Não dá uma baranda. Caramba, bota. Vai pro ar ele, viu? Fica alguém no ar ele. Então eu adoro hoje. Eu faço parte dessa comunidade. Eu acho isso, pra mim, maravilhoso. Né? Do caramba. É assim, e como é que... Como é que... Como é que a relação de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você pelo mundo... Vocês costumam se encontrar pra, sei lá, comer um cogumelo? Agora você nem pegou. Eu pensei que você ia falar. Vocês costumam se encontrar pra uma conferência? Pra trocar uma ideia sobre as coisas? Isso sim. Mais ou menos. Cogumelo, provavelmente... Mas mais discretamente, vamos dizer assim. Estou vendo isso por enquanto. Entendi. Mas tá rolando. Eu quero pegar na alta. Não sei se vocês já falaram sobre isso aqui nesse cogumelo ou não. Não, mano. Não, mano. A revolução dos psicodélicos em psicoterapia é assim... Tá explodindo direto. Nos Estados Unidos só se fala nisso. É mesmo? A gente tá começando agora de difícil. Cara, você não vai ter isso aqui. Não é isso que eu acho que a gente leva um tempo pra chegar aí. Mas no Brasil tem uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem. Que é o negócio de você ter as comunidades indígenas que usam o Santo Daime lá, que é a Ayahuasca, não sei quem tá.